Nas principais notícias desta sexta, a reunião sobre o comando da Vale terminou sem um consenso sobre a permanência ou não do atual CEO, Eduardo Bartolomeu. A pauta considerava duas opções, recondução de Bartolomeu ou início de um processo para escolha de novo executivo. A Gafisa desconsiderou o pedido de convocação de uma assembleia pela Ash Capital. O pedido visa destituir o Conselho de Administração e processar os gestores por supostas irregularidades. A inflação ao produtor nos Estados Unidos subiu 0,3% em janeiro na base mensal, acima da projeção de 0,1%. Aqui no Brasil, o GP10 teve queda de 0,65% em fevereiro, em comparação com o avanço de 0,42% no mês anterior. Na Venezuela, o ministro de Relações Exteriores anunciou que o governo suspendeu as atividades da ONU no país.